A CIDADE NO BRASIL Nas sombras eu sou chicanalho Nas costas o mundo levanto Cada segundo meu é contado O nosso tempo tá acabado Não posso mudar o passado Mas penso fazer diferente no futuro Não quero morrer um renegado Sem nenhum amigo pra ficar de luto Sombrio, só frio Sinto um calafrio Eu não tô sozinho Tá eu e você Um livro caiu na minha realidade Nessa noite fria Mas assim como minha alma As páginas estavam vazias Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando ver a vida útil dessa vida De mentiras que escolhi E o fio do vazio é um caso à parte Cada vez menos light, mais dark Minha dos dedos já ganhante Cortem na cabeça já tá tarde E o ponteiro do relógio agora indica Meus últimos quarenta segundos de vida Eu me coloquei nesse brigo sem saída Paga com tudo, deve ser só justiça Não vou dizer que vou me arrepender Se for só outra mentira Achou que eu tô no tempo, eu enganei você Eu sou como Kira Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Esperando o dia que você vai pôr meu nome no definite Que você vai pôr meu nome no grande